Maiara, eu tô no meio de um processo de consultoria e o meu cliente não me pagou ainda. Ele não pagou esse mês. Ele tá atrasado e ele não me dá nenhuma satisfação. O que fazer com clientes que atrasam os pagamentos? Você já passou por isso? Ou melhor, você não quer passar por isso? Então fica comigo nesse vídeo. Se inscreve no canal, dá o seu like, bora vinheta! Realmente essa é uma situação muito desagradável, não é mesmo? Aquele cliente na Jim Plante que não paga o que foi combinado, que não segue o que foi acordado entre o consultor e ele. É muito complicado passar por uma situação dessa e é importante que você saiba como evitar e como lidar com isso. Primeira coisa que a gente tem que analisar, você fez contrato com esse cliente? Se você não fez contrato, já tá errado. Você liberou pra ele todos os riscos. Você se permitiu estar dentro de todos os riscos de alguém não te pagar. Nunca trabalhe sem contrato, tá? Nunca trabalhe sem contrato. Contrato é uma segurança pra você. Pra que você siga o que foi acordado e o seu cliente siga o que foi acordado também. Tá? Então, se tá trabalhando sem contrato, já começou tudo errado, né? Agora, se trabalhou com contrato, já tem pelo menos esse primeiro passo aí certo. Segundo, com contrato ou sem contrato? Chame esse cliente pra conversar. E seja franco com ele, ó. Nós estamos há tantos meses de consultoria, está tantos dias atrasado. Eu quero saber se você realmente tem interesse de continuar esse processo. Quando você pretende acertar esse valor que tá atrasado. Nós temos um combinado. Pra que eu possa entregar o meu melhor pra você, eu preciso que você também faça a sua parte. Então, uma conversa de adulto é o melhor caminho pra resolver esse problema, tá? Então, sente, converse com o seu cliente. Se ele te enrolar, se ele der alguma desculpa, você fala assim, ó. Então, eu acho mais interessante a gente encerrar o processo por aqui. Vai ficar esses dias em haver. E eu quero combinar com você aqui um dia pra eu vir receber esse atrasado. E a gente encerra o processo por aqui. Em algum outro momento que você tiver interesse ou condições de realizar essas adequações, a gente retoma o processo. Mas nesse momento eu tô vendo que realmente tá complicado pra você. Então, é melhor a gente encerrar por aqui. Encerra o processo, tá? Mesmo que esteja no meio, mesmo que você não queria, mesmo que tava tendo resultado. Se você não tá sendo pago, não vale a pena continuar. Mas eu acho que uma boa conversa já resolve muitos problemas. Porque eu tenho percebido, o consultor tem medo de conversar com o cliente. Tem medo de sentar, fazer reuniões, alinhar processos, revê essas questões. Então, assim, sente com o seu cliente. Assim como você fechou o contrato, você sentou com ele pra fechar o contrato, senta de novo e reveja ele. De repente ele tá numa situação difícil, ficou sem jeito de te falar, mas você chamando ele pra conversar, ele ficou mais à vontade pra te explicar o que tá acontecendo. Mas se você não senta, não alinha, não conversa com o seu cliente, se você não tem essa relação próxima com o seu cliente, fica difícil você resolver essas questões que são do dia a dia e que com uma boa conversa podem ser resolvidas, tá? Então, já tá passando pela situação, senta a conversa. Se ele te der uma boa justificativa e disser que tá se organizando pra te pagar, quer continuar o processo, te pedir desculpas, falar que vai pagar certinho, você dá mais uma chance pra ele. Se você perceber que ele tá relutante, às vezes até tá sendo meio ignorante, né, tá, ficou bravo de você ter cobrado ele, você já encerra o processo, tá? Você não precisa estar dentro de um processo como esse. Importante, faça contrato sempre, como eu falei, tá? É importante você colocar no seu contrato, eu aconselho que você faça esse contrato com o advogado, tá? Cláusulas de atraso, multas que possam ser cobradas caso haja o atraso, tá? E aí você ter isso bem acordado aí com o seu cliente, resolver isso nessa conversa. É, outra questão importante é qual foi a forma de pagamento que você combinou com ele? Em dinheiro, que eu não acho mais adequada, tá? É, depósito, transferência, também não é uma das formas que eu acho mais bacana. Ah, e maquininha de cartão? É uma alternativa, é, mas não acha mais interessante porque você perde pra maquininha de cartão uma porcentagem aí, tá? Qual que é a maneira mais bacana de você receber de um cliente? Boleto bancário. Hoje a gente tem vários tipos de aplicativos, o próprio Nubank tem um programa, um aplicativo que chama Asas, que você também consegue fazer um boleto por ele, tá? Claro, vai ter uma taxinha aí que muitas vezes eles geram, mas mesmo assim já é interessante, tá? Porque o boleto você consegue protestar. E aí se o seu cliente não te pagou, você protestou o boleto, vai pra cartório. E aí se ele não te pagar, ele fica com o nome sujo na praça, tá? Claro que a gente não quer ter que fazer isso com o cliente, mas ele sabendo que é um boleto, ele já vai ficar mais esperto em relação a isso. Então uma das formas a gente reduzir bastante a inadimplência de um cliente é trabalhar com esse boleto, tá? Então você gera o boleto com poucos dias de vencimento e aí ele tem que pagar esse boleto. Então eu acho interessante com essa facilidade da internet hoje que você trabalhe com o boleto, tá? Então o que fazer com os clientes que não pagam você corretamente? Primeiro, tenha um contrato sempre. Segundo, confirme uma forma de pagamento confiável e bacana que você possa saber o que fazer caso isso aconteça. Tenha um bom contrato com cláusulas em relação a isso, que isso já dá aí um receio aí no seu cliente. E também tenha uma boa conversa com ele. Alinhe isso, entenda o que está acontecendo e se você sentir que é hora de encerrar esse processo, encerre sem medo, sem olhar pra trás, sem medo de ser feliz, tá bom? Então é isso, ficou com dúvidas sobre esse assunto? Deixa aqui embaixo do vídeo, tá? Eu estou compartilhando com você experiências que eu tenho, que já tive e que deu muito certo pra mim e que pode dar certo pra você também. Não se esquece de se inscrever no canal, dar o seu like, clica no sininho pra receber nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo pra você. Te espero no próximo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho